Olá, queridos cursistas! Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês para o nosso terceiro módulo do curso técnico em secretariado na disciplina de inglês instrumental 3. E hoje nós vamos ter a nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês sejam animados e que se lembrem do conteúdo lá do módulo 2, porque hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais no curso. Então sintam-se bastante à vontade e eu espero que vocês aproveitem e gostem de todo o conteúdo que vai ser ministrado aqui hoje. Bom, como a maioria de vocês deve me conhecer, o meu nome é Jackson Rafael e eu vou ministrar as aulas de inglês instrumental para vocês durante esse módulo. E antes da gente começar, eu gostaria de falar um pouquinho da minha formação somente para vocês me conhecerem melhor, ok? Bom, pessoal, eu tenho graduação em letras inglesas pela Universidade Estadual de Montes Claros, na Unimontes. Sou mestre em linguística aplicada e linguística pela Universidade Federal de Uberlândia no programa de pós-graduação em estudos linguísticos. E quanto à minha experiência profissional, eu atuo como professor de língua inglesa em escolas regulares de ensino e também em cursos livres de idiomas. E agora também esse é meu segundo módulo aqui no segundo semestre como professor, como docente do Instituto Federal do Norte de Minas. Bom, ao longo dos dois primeiros módulos, vocês estudaram várias coisas, né? No primeiro módulo vocês viram algumas técnicas para leitura em inglês. No segundo módulo vocês estudaram bastante partes do vocabulário da língua inglesa e também alguns tópicos gramaticais. Como vocês podem perceber, o material didático de vocês, ele traz bastante conteúdo relacionado ao vocabulário do inglês. E também traz alguns exemplos específicos da linguagem em diversas situações. Seja no trabalho, numa entrevista de emprego ou então numa conversa casual entre amigos. Isso é importante porque vocês podem se situar na área de atuação e reconhecer o tipo de linguagem que pode ser usada no local de trabalho e também em outros contextos discursivos. O caderno didático do terceiro módulo é dividido em 20 classes. São 20 aulas. E para cada videoaula foi selecionado os conteúdos mais relevantes que vai ser tratado aqui. Até porque não vai dar tempo de a gente ver tudo, tópico por tópico. Então a proposta desse módulo, pessoal, é fazer o uso da sua autonomia enquanto aprendiz de língua. Você vai abrir o seu livro, o seu caderno didático, e vai procurar se inteirar de todo o conteúdo que está lá. Vai fazer os exercícios, todas as atividades extras, isso vai ajudar você muito no decorrer deste módulo. Como eu já disse aqui, várias vezes também no módulo anterior, aprender uma língua não depende de ninguém, só de você. Então se alguém te disser algum dia que você não vai conseguir aprender inglês em casa, sentado e estudando, você pode dizer para essa pessoa que ela está completamente equivocada. É possível sim você aprender inglês em casa, estudando e praticando sozinho. A internet é um grande professor de inglês. Você precisa apenas saber como usar a seu favor. Então vamos lá? Vamos ver qual é a nossa agenda para a aula de hoje. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre daily routine. O que é isso? Daily routine, em inglês, quer dizer rotinas diárias. Nós vamos ver qual é o vocabulário relacionado a esse tópico. Vamos falar também sobre algumas diferenças entre o American English e o British English. Que é umas diferenças sutis entre o inglês americano e o inglês britânico, referente ao vocabulário, ao léxico da língua. E vamos também introduzir o simple past of regular verbs. Introduzir o simple past, o passado simples dos verbos regulares em inglês na forma afirmativa. Bom, o primeiro tópico da aula de hoje nós vamos falar sobre algumas diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico. Ao contrário do que acontece com o português do Brasil e o português de Portugal, as diferenças entre os dialetos britânico e norte-americano não são tão expressivas assim. Existem outros tipos de dialetos, como por exemplo, o inglês australiano, o inglês canadense, o inglês da África do Sul. Então cada um apresenta suas peculiaridades. Vamos focar, no entanto, apenas nos dialetos americano e no britânico. Então, as diferenças entre esses dialetos são basicamente de pronúncia. Por exemplo, a palavra água, em inglês, é water. Essa é a pronúncia americana. Americanos dizem water. Já a pronúncia britânica é um pouco diferente. Se escreve da mesma forma, mas se pronuncia de forma diferente. Eles dizem water. Então, na pronúncia americana, o T se transforma em um R, water. E na pronúncia britânica, o T é claramente pronunciado, water. E a vogal também assume outra pronúncia. É claro que isso são apenas peculiaridades. Se você chegar na Inglaterra dizendo water, obviamente, eles vão te compreender. Mas é importante ter o conhecimento dessas diferenças, porque elas não são, elas não se resumem apenas à pronúncia, como a gente vai ver agora nos próximos slides. Então, pessoal, aqui eu selecionei algumas diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano. Essas diferenças, elas se resumem basicamente a três tópicos, que é o vocabulário, a pronúncia e a ortografia. Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui dessas diferenças de vocabulário, pronúncia e ortografia. Quando a gente fala em vocabulário, estamos falando do léxico da língua. Palavras que são usadas em diferentes lugares, mas com o mesmo sentido. Por exemplo, quando eu falo french fries, a palavra french fries quer dizer batata frita. Nos Estados Unidos, eles usam french fries. Já na Inglaterra, essa palavra é conhecida como chips. Certo? Outro exemplo, a palavra subway. Subway não é restaurante, não. Subway quer dizer metrô em inglês. Nos Estados Unidos, eles usam subway. Já no inglês britânico, a palavra é underground. Certo? E nós temos também o segundo tópico, que é referente à pronúncia da língua. Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra can't, class, fast. Essa é a pronúncia americana dos Estados Unidos. Can't, class, fast. Já a pronúncia britânica, ela apresenta uma leve diferença. O A, ele é pronunciado de forma mais aberta. Então, por exemplo, para o inglês britânico, eu vou dizer can't, class, fast. Percebem a diferença? O americano, can't, class, fast. E, por último, as diferenças de ortografia, que é no sentido do spelling mesmo da língua, né? Algumas palavras, elas são muito parecidas. O que vai mudar são algumas letrinhas que são trocadas. Por exemplo, a palavra apologize. Aqui nós temos apologize com Z e com S, tá? No inglês americano, você usa com Z. No inglês britânico, com S. Essa palavrinha quer dizer desculpar-se ou pedir desculpas. O mesmo acontece para a palavra caller. No inglês americano, o que eles dizem caller sem U. Já no inglês britânico, nós temos aí essa letrinha U, caller. Mas os dois com a mesma pronúncia. Bom, aqui nós temos outros exemplos de palavras que são usadas de formas diferentes. No inglês americano e no inglês britânico. Vamos ver cada uma delas agora. A primeira é airplane, que quer dizer avião. No inglês americano, eu digo airplane. No inglês britânico, airplane. Para a palavra apartamento. No inglês britânico, flat. No inglês americano, apartment. Código diária. No inglês americano, area code. No inglês britânico, dialing code. É para falar sobre o bar. É muito comum ouvir a palavra pub. Quer dizer bar no inglês britânico. Já no americano, eles dizem bar. A palavra carteira. Carteira, que você guarda os documentos. No inglês britânico, wallet. E no inglês americano, billfold. Palavra ocupado. É quando você quer dizer que você está ocupado, geralmente, ao telefone. No inglês americano, busy. No inglês britânico, engaged. Para a palavra doce. Nós temos sweet, para o inglês britânico. E candy, para o inglês americano. Biscoito. Nós temos a palavra biscuit, para o inglês britânico. E cookie, ou então cracker, para o inglês americano. Milho. Corn. E sweet corn, ou então maize. Você pode usar esses dois, no inglês britânico. Para a palavra louco, doido, nós temos a palavra mad, que é comumente usado na Inglaterra. E crazy, para o inglês americano. Fralda. Nape, no inglês britânico. E diaper, no inglês americano. Farmácia. Você pode usar drugstore, or pharmacy, para o inglês americano. E chemists, para o inglês britânico. Elevador. Lift, britânico. Elevator, americano. Palavra borracha, que é borracha escolar. Você pode dizer eraser, no inglês americano. Ou então rubber, e eraser, no inglês britânico. A palavra outono, que é a estação do ano. Você pode usar de duas formas. No inglês britânico, é mais comumente usado a palavra autumn. Já no inglês americano, eles usam os dois. Mas a palavra fall, é mais comum. É mais comum de ser ouvida. Como eu falei, a palavra batata frita. Chips, para o inglês britânico. French fries, para o inglês americano. Palavrinha lixo. No inglês britânico, rubbish. No inglês americano, garbage. Ou então trash. Lata de lixo. Você pode dizer dust bean, rubbish bean. Para o inglês britânico. Garbage, garbage can. Ou então trash can, para o inglês americano. E por último, a palavra gasolina, ou então combustível. Você pode usar petrol, para o inglês britânico. Ou então gas, ou gasoline, para o inglês americano. Lembrando, pessoal, que não existe em inglês, um melhor inglês para você aprender. Você deve apenas aprender aquele dialeto que você se identifica mais. Então o inglês britânico, ele não é melhor que o inglês americano, ou vice-versa. É uma questão de adaptação e de você se sentir confortável aprendendo a língua. No entanto, é importante que você conheça todas essas diferenças entre as línguas e ver na prática como elas funcionam. Bom, o nosso próximo tópico da aula de hoje é algo bastante comum na língua inglesa. Vamos falar sobre rotina ou hábitos diários. Mas por que falar sobre rotina? Bom, além de revisar o vocabulário e aspectos de gramática da língua, porque quando se fala em routines, rotinas, nós somos obrigados a usar o presente simples do inglês. Então, daily routine são aquelas atividades que você faz todos os dias. Se você faz todos os dias, obviamente, você vai ter que usar o presente simples do inglês. Além disso, este é um tópico sempre presente em entrevistas de emprego. Os entrevistadores, eles adoram perguntar como é que a sua rotina, somente para testar a sua capacidade de formular frases e também para testar a sua fluência na língua. Então, para começo de conversa, nós vamos ver algumas expressões comuns de atividades diárias que geralmente as pessoas fazem todos os dias. Daily routines. Bom, aqui nós temos a palavra daily routine, que significa rotinas diárias. Selecionei aqui algumas atividades que geralmente as pessoas fazem no decorrer do dia. Vamos ver cada uma delas. A primeira é get up, que é a palavrinha levantar. Não confunda get up com wake up. Apesar de parecer igual, essas palavras têm um sentido bem diferente, né? A palavra get up quer dizer levantar. Então, quando eu pergunto, what time do you get up? Que horas que você acorda? I get up, desculpa, que hora que você levanta? I get up at seven. Então, você levanta, né? É o ato de levantar da cama. Wake up é a palavrinha acordar. What time do you wake up? Que horas que você acorda? I wake up at eight. Eu acordo às oito. Ok? Próxima palavrinha. Brush your teeth. O que quer dizer escovar os seus dentes? Take a shower. Tomar banho. Aí nós temos as refeições do dia. A primeira delas, a sua primeira refeição do dia, que é have breakfast. Você toma o café da manhã. Have lunch. Que é almoçar. Have dinner. Jantar. Watch TV. Assistir TV. Listen to music. Ouvir música. Get dressed. Vestir-se. Outras expressões. Go to work. Or go to school. Ir para o trabalho. Então ir para a escola. Start work. Começar o trabalho. Finish work. O momento que você termina o trabalho. Go home. Ir para casa. Go to the gym. Gym quer dizer academia. Então é o ato de você ir para a academia. Do the homework. Fazer a tarefa. Go to bed. Go to sleep. Ir dormir. Esses são apenas alguns exemplos de atividades rotineiras que geralmente as pessoas fazem no decorrer do dia. O ponto é que você precisa entendê-las e usá-las corretamente. Então agora nós vamos para uma parte um pouco mais prática. Existe uma perguntinha em inglês que é bastante comum quando se fala em rotinas diárias. Então, por exemplo, quando eu pergunto assim. What's your routine like? Quando alguém te fizer essa pergunta, essa pessoa está pedindo para você descrever a sua rotina. Então, quando eu digo. I always go to the gym on Mondays and Wednesdays. Eu sempre vou para a academia nas segundas e quartas. Isso é algo rotineiro meu. Como vocês podem ver, eu usei um advérbio de frequência nessa frase. A palavra always. Que quer dizer sempre. Então, os advérbios de frequência e expressões adverbiais são bastante comuns, são bastante utilizadas quando se fala em rotinas em inglês. Nós vamos ver agora alguns tipos de advérbios utilizados para falar sobre rotinas que geralmente são usados nessas frases. Então aqui, primeiro nós temos a perguntinha que eu fiz para vocês. What's your routine like? Quando alguém fizer essa perguntinha, ela quer saber como é a sua rotina. O que você faz todos os dias? Para você descrever a sua rotina. Como eu falei, é muito comum o uso de advérbios de frequência nessas frases. Então aqui eu tenho uma escala. Adverbs of frequency. Como vocês podem ver, esses advérbios estão em uma escala de frequência. Aqui no topo, eu tenho a palavra always. A palavra always quer dizer sempre. Então significa que você sempre faz aquela atividade. Então 100% de frequência. Em seguida, vem a palavra usually. Que quer dizer usualmente, geralmente. Também tem um alto nível de frequência. Frequently e often. Essas duas palavras, elas têm o mesmo sentido. Que quer dizer frequentemente. Então vocês podem usá-las de forma intercambiável. Aí em seguida, a palavra sometimes. Sometimes quer dizer algumas vezes. Ela tem 50% dentro dessa escala de frequência. Isso significa que você faz aquela atividade, mas não é com tanta frequência assim. Em seguida, occasionally. Ocasionalmente. E em seguida, seldom e rarely. Essas duas palavrinhas também têm o mesmo sentido. Que quer dizer raramente. Então vocês podem usá-las de forma intercambiável também. E por último, a palavrinha never. Que é muito conhecida. Never quer dizer nunca. Então 0% de frequência. Aqui nós temos alguns exemplos de frases para vocês se situarem. Vamos lá. A primeira. Mariana always plays soccer on weekends. Nós temos aqui o adverbo de frequência. Always. Mariana sempre joga futebol on weekends. Nos finais de semana. I usually get up late on weekends. Eu geralmente, ou eu usualmente, levanto tarde. A palavra late quer dizer tarde. Nos finais de semana. Derek sometimes goes to the movies. Derek algumas vezes vai para o cinema. Movies quer dizer cinema. I never play soccer on weekends. Eu nunca jogo futebol nos finais de semana. Bom, agora eu selecionei um pequeno texto de uma rotina de uma pessoa. Só para vocês entenderem melhor como é que funciona essa descrição da sua rotina em inglês. Então a perguntinha famosa aqui. What's your routine like? Vamos lá. Vamos tentar ler e anotar todas as palavrinhas novas. A primeira. A palavra wake up, como nós já vimos, quer dizer acordar. Então eu acordo todos os dias às oito da manhã. I brush my teeth. Have and have breakfast. Eu escovo meus dentes. E tomo café da manhã. Have breakfast. In the mornings, I usually work from home and I go to the gym on Mondays and Wednesdays. In the morning, nós temos aqui uma expressão de tempo. Pela manhã, eu geralmente, usualmente, trabalho em casa. Work from home. Essa expressão quer dizer que você trabalha em casa. And I go to the gym on Mondays and Wednesdays. E eu vou para a academia nas segundas e quartas. I have lunch at midday and go to work at 1pm. I have lunch. Eu almoço ao meio-dia, midday, and go to work at 1pm. E eu vou para o trabalho à 1 da tarde. I come back home at 8.30pm. Come back quer dizer voltar para casa. Então eu volto para casa às oito e trinta da noite. Take a shower. Tomo banho. Have dinner. Janta, né? Tem um jantar. And I usually go to sleep at 1am. E eu geralmente vou para a cama à 1 da manhã. Viu só como é fácil, gente? Não deixem de praticar esse vocabulário, esse conteúdo, pois é muito importante para a aprendizagem de vocês. Você só vai ser capaz de falar sobre a sua rotina se você escrever e se você falar sobre ela. Então, como tarefinha extra, vocês irão responder em casa somente para praticar mesmo a seguinte pergunta. What's your routine like? Como é a sua rotina? Descreva a sua rotina e escreva num papel para melhor fixação. Ok? Bom, o nosso próximo tópico da aula de hoje é também bastante importante na caminhada de vocês. Vocês aprenderam o presente simples no primeiro módulo, o presente contínuo no segundo módulo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o passado simples em inglês. Mas para que serve o passado simples? É para falar de situações que aconteceram num momento específico no passado que não ocorrem mais no presente. Então, quando eu falo assim, É uma situação que já aconteceu lá no passado e ficou lá. Então, ela não acontece mais no presente. Não tem nenhuma relação com o presente. Geralmente, as frases no passado simples, elas vêm acompanhadas de expressões que dão ideia de tempo definido. Por exemplo, Em 2014, em 2014. 2014 já passou. Já ficou lá atrás. Já é uma data definida. Expressões, outras expressões do tipo Last week, semana passada. Last year, ano passado. Two weeks ago, há duas semanas atrás. Yesterday, ontem. Last Sunday, domingo passado. Essas são expressões que caracterizam o passado simples em inglês. Eu vou mostrar para vocês agora um comparativo do presente simples e do passado simples em inglês somente para ficar um pouco mais claro e para que vocês relembrem também essa estrutura. Lembrando que na aula de hoje nós vamos estudar as formas do passado em inglês apenas os verbos regulares. O que são os verbos regulares em inglês? Em inglês, existem verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles verbos que seguem um padrão. para a formação do passado em inglês. Acrescentando os sufixos D, E, D ou I, E, D é o verbo. Já os verbos irregulares eles não seguem essa regra. A formação deles do passado é completamente diferente. Então, um verbo irregular no passado geralmente tem a escrita diferente do presente. Por isso que eles são chamados de irregulares. Porque eles não têm um padrão próprio a ser seguido. Como eu disse, para não fazer confusão, vamos focar apenas nos verbos regulares da língua inglesa e a formação deles no passado. Ok? Vamos lá. Então, aqui nós temos um quadro comparativo entre o presente simples, o present simple, e o past simple, passado simples em inglês. Nós vamos usar o verbo like, que quer dizer gostar, para fazer essa comparação. O verbo like é um verbo regular da língua inglesa. E no presente, não há alteração do verbo, como vocês podem ver. Quando eu falo assim, I like the beetles. Eu gosto dos beetles. You like the beetles. Você gosta dos beetles. We like the beetles. Nós gostamos dos beetles. They like the beetles. Eles gostam dos beetles. Somente para a terceira pessoa do singular, que vai ser he, she e it, que vai haver uma pequena alteração. Sempre no presente simples, para a terceira pessoa, você vai acrescentar o sufixo s ao verbo, para formar o presente simples. Agora, nós vamos para o past simple, que é o que importa para a gente agora. Como vocês podem ver, apenas acrescentou-se o de ao verbo like, para formar o passado. Então, aqui nós temos o mesmo exemplo com o verbo like. I liked the beetles. Eu gostava ou eu gostei dos beetles. You liked the beetles. Você gostava dos beetles. He, she or it liked the beetles. Ele ou ela gostava dos beetles. We liked the beetles. Nós gostávamos dos beetles. They liked the beetles. Eles gostavam dos beetles. Como vocês podem ver, não há mudança no verbo. Ele permanece o mesmo para todas as pessoas do discurso. Agora, nós vamos ver um breve resumo sobre o simple past. Em inglês, o simple past, ou passado simples, ele é utilizado para falar sobre hábitos ou ações que aconteceram no passado e não acontecem mais no presente. Foi o que eu disse anteriormente. Vamos ver os exemplos. Quando eu falo assim, novamente o verbo like. I liked him very much. Eu gostava muito dele. Então, aí que vocês podem perceber, nós temos o acréscimo da terminação de ao verbo. She traveled alone. Ela viajou sozinha. O verbo travel quer dizer viajar. O verbo travel, então você vai ter que acrescentar aí a terminação ed. O simple past, ele pode ser formado na forma afirmativa, negativa e interrogativa com verbos regulares ou verbos irregulares. Lembrando que na aula de hoje, nós vamos focar apenas nas formas afirmativas dos verbos regulares. Ok? A formação do passado é bastante simples em inglês. No entanto, é preciso ficar atento a algumas regras. Por exemplo, por que em alguns verbos eu acrescento o de e em outros eu acrescento o ed? Existem algumas regrinhas para acréscimo dos sufixos aos verbos em inglês. Nós vamos ver cada uma delas agora. Então, vamos lá. Simple past com verbos regulares. O simple past é formado pelo acréscimo das partículas de, ed, ou então, e ed é o verbo. Quando é que eu vou usar cada sufixo? Vamos à primeira regra. Acrescenta-se de quando o verbo terminar em e ou ee, dois s. Então, sempre que o verbo terminar em e, como é o caso de smoke, que é o verbo fumar em inglês, você não precisa acrescentar de novo o ed. É só acrescentar o d. Então, para o passado de smoke, vai ficar smoked. O mesmo acontece para o verbo agree. O verbo agree quer dizer concordar. Ele está terminando aqui com dois s. Então, eu só tenho que acrescentar o d para formar o passado. Segunda regra. Para verbos terminados em i, y, aliás, precedido de consoante, o y torna-se i e acrescenta-se a d. Então, para fazer essa forma no passado dos verbos que terminam em y, você tem que observar qual é a letra que precede a letra y. Aqui, no caso, é uma consoante. Se for consoante, eu vou ter que eliminar o y e acrescentar i e d. Vai ficar tried, que é o verbo tentar. Try. No passado, tried. O mesmo acontece para o verbo study, que é estudar. Termina em consoante, precedido, desculpa, termina em y, precedido de consoante. Então, eu elimino o y e acrescento i e d. A próxima regra. Se o verbo terminar em consoante, vogal consoante, que é a famosa cvc, sendo que a última sílaba tônica dobra-se, a gente vai dobrar a última consoante e acrescentar e d. Por exemplo, a palavra stop. A palavra stop é uma palavra de uma sílaba só e ela termina em cvc, consoante, vogal, consoante. Então, para formar o passado desse verbo, eu tenho que dobrar a última letra. Então, vai ficar stopped, com dois p's. O mesmo para o verbo prefer. O verbo prefer, ele tem duas sílabas. A última sílaba é a sílaba tônica. Então, eu preciso dobrar aqui a última letra e acrescentar o sufixo e d. E a última regra, que é a regra geral, acrescenta-se e d em todos os outros verbos. Então, para todos os outros verbos que não sejam esses, que não se enquadrem nessas categorias, você só vai acrescentar o ed. Por exemplo, o verbo obey, reparem que está terminando em y, mas é presidido de uma vogal. Então, eu só acrescento o ed. Então, obey, que é o verbo obedecer, obeyed, obedeceu, e o verbo turn, que é o verbo girar ou virar, no passado vai ficar turned. Viu só, pessoal? Não existe muito segredo para o passado simples em inglês. O ponto principal é você saber reconhecer se o verbo em questão é regular ou irregular. Neste caso, você vai partir para o uso da língua. A inglês tem muito disso, ela é muito uso. Você só vai aprender a reconhecer se o verbo é regular ou não através do seu uso e as técnicas de memorização. Então, procure na internet outros exemplos de verbos regulares em inglês e construa frases com eles para que vocês possam fixá-los na sua memória. Na medida em que você fizer o uso contínuo desses verbos, eles vão se internalizar na sua memória e você vai usá-los naturalmente. Então, seja autônomo e corra atrás daquilo que você ainda não sabe. Ok? E para encerrar esse assunto por hoje, nós vamos fazer um exercício, tá? Com frases junto passado em inglês. Então, eu quero que vocês aproveitem para anotar o novo vocabulário e também que vocês tirem as suas dúvidas. Vamos lá. Então, qual é a proposta dessa atividade? Nós vamos fazer juntos. Eu gostaria que vocês me acompanhassem também, se possível. Se tiver o material aí com vocês, vocês anotem as frases e completem comigo aqui todas elas. Qual que é a proposta? A gente vai completar essa frase com a forma correta do verbo entre parênteses no passado. Então, o que a gente tem que ver primeiro? A gente tem que entender qual é o sentido dessa frase. O que esse verbo quer dizer? Então, nós temos aqui the cat, the fence. Aí, nós temos o verbo jump. Lembrando que todos os verbos aqui são verbos regulares, tá? Então, a gente só vai acrescentar o sufixo é de ou i é de ou de. O verbo jump é o verbo pular. Então, o gato pulou the fence, acerca. Então, vamos fazer aqui o gato jumped the fence. O gato pulou a cerca. Eu só acrescentei a de. The children, the school bus. Aí, nós temos o verbo miss, que é o verbo perder. Nesse caso, é o verbo perder. O sentido aqui é que as crianças perderam o ônibus escolar. Então, vamos lá. Vamos passar para o passado. The children missed the school bus. As crianças perderam o ônibus da escola. Próxima frase. My friends to understand Arabic language. Então, meus amigos, eles tentaram entender a língua árabe. Então, como vocês podem ver, o verbo try está terminando em y e é precedido de uma consoante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar o y e acrescentar ied. My friends tried to understand Arabic language. Meus amigos tentaram entender a língua árabe. A próxima nós temos o verbo study o verbo estudar. They math in their rooms. Eles estudaram matemática na sala de aula deles. Então, vamos lá. They o study vai seguir a mesma regra do verbo try. Então, they studied math in their rooms. Letra E Nós temos a palavra invent que é o verbo inventar. The scientists knew machines. Os cientistas inventaram novas máquinas. Então, vamos lá. The scientists invented new machines. Letra F Daniel at Jessica A palavra smile quer dizer sorrir. Então, Daniel sorriu para Jessica. Como o verbo já está terminando com E, a gente só vai acrescentar o D. Daniel smiled at Jessica. E por último, my girlfriend in ghosts. E nós temos aqui o verbo believe. O verbo believe quer dizer acreditar. Então, como está terminando com E também, é só acrescentar o D. My girlfriend believed in ghosts. A minha namorada acreditava em fantasmas. Bom, pessoal, para finalizar a nossa videoaula de hoje, vocês têm uma pequena tarefinha agora. Bom, para praticar um pouco a formação de frases em inglês no passado, utilizando os verbos regulares, vocês vão até a página 150 do seu caderno didático e vão resolver o exercício que está proposto lá. Você vai ter que completar os espaços com verbos no passado simples, acrescentando é D, D ou IED aos verbos, como eu acabei de fazer aqui com vocês. Não se esqueça de usar o seu livro didático como suporte para essa atividade. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula de hoje. Caso vocês tenham dúvidas em relação ao conteúdo, passe para o seu tutor ou então podem enviar diretamente para mim. Não se esqueçam de participar dos fóruns de discussão e de responder todas as questões que estão propostas lá. Ok? Bom, pessoal, isso é tudo para hoje. Obrigado por assistir e até a próxima vez. Tchau, tchau. Tchau.